O que é que tu vai atirar, porra? Pô, uma viada, fui da sua... Levanta a mão, filho, levanta. Ô, Xuxa, não, Xuxa. Não escutou, também, levanta e levanta a mão. Ah, mano. Não escutou, não escutou, filho? Levanta e levanta a mão. A ordem. Ei, irmão, levanta a mão, irmão. Levanta a mão, levanta a mão. Puta que pariu, trapo. Puta que pariu. Puta que pariu, tropa. Tô com tanta coisa ilegal aqui. Vem, vem, vem. Vamo ir, vamo ir, vamo ir. Vem, 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 vamo ir, vamo ir. Desce aí, vai, desce devagarinho, sem correr. Traga o carro, traga o carro, traga o carro. Aperta ele, 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 ele. Tá, bota a mão na cabeça ali, para a gente. Encosta os dois na parede, fica quietinho. Sem correr. Vou ogemar os dois aqui, tá? Só pra, vou ogemar vocês dois aqui, filho. Só de segurança, qualquer coisa depois eu deslogemo. Fechou. Encosta na parede lá, amigão. Eu já me dei, Santi. Eu tô sem ogema. Eu tô? Oi? Caralho, ptula, tá com o pé. Qual o motivo desse tipo de... A gente explica, a gente explica. Tá. Caralho, vinha. Puta. Ô velho, velho. Olha o porta-mola, como é que faz. Vem cá, filho. Caralho, xuxa, a gente deu de droga o meu carro, vinha. Puta que pariu. Valeu? O nome do amigo, como é que é teu nome? Yuri. Yuri do quê? Yuri Mosquito. O senhor pode me explicar? Posso, vem cá, filho. Beleza, tranquilo. Aqui, ó, esse aqui é o dom do carro, tá? Então, tava na praça, quando teve uma denúncia de dispara, de arma de fogo. A gente veio até o local, encontram vocês dois, fizemos uma abordagem padrão. No momento que ela chama ninguém, no momento atiramos contra vocês mesmo, foi não mesmo vocês armados, tá? Como foi a ocorrência de código 5? O carro é do seu amigo. Acho que ele é seu amigo. E a arma foi encontrada dentro do carro, no qual você abriu o porta-malas que eu vi, tá? O Eduardo vai estar sendo preso. Mas é, doutor, eu quero fazer... Eu vou ser preso por quê, seu preso? Você não tem nada ilegal comigo, porra? A gente vai fazer a revista de você ainda. Se eu puder fazer o teste de mim, mano? Quando tu encosta no galão do Ipiranga, ele some? É como? Chama a DPI aqui. Para aqui, vim lá. Chama a DPI, Santiago. Não, o teste é ideal. A gente pode aplicar. Eu não posso, eu não tenho curso. Você não tem curso? Eu tenho. Eu não posso todos os dois na parede lá pra aplicar o teste. Mas se der negativo em ti, irmão, o dono do carro vai ser preso do mesmo jeito. Por que que eu vou ser preso? Por que que eu vou ser preso? Ele vai ter que na in dentro do porta-malas do carro. Mas não é nosso não, doutor. O carro é seu, irmão. Não, tudo bem. Tudo bem que o carro é seu. Não é, mas tá dentro do teu carro e o carro tá contigo. Pera aí, pera aí. Pera aí, encerrou o assunto aí, rapaziada. Eu vou aplicar o teste residual e depois disso a gente conversa. Fechou, fechou. Tô nada, cuzão. Tô só com duas farinhas aqui com o cheiro. Não, a arma não tem não, mano. Até porque eu... Sou recém aí, tá ligado? Cheguei na cidade e... Cheguei mesmo. Carro é meu, carro é meu. Não sei, mano. Comprei hoje, mano. Ah, verdade. É elétrico? Acho que é elétrico essa porra. É... Ei, rapaziada, todo o respeito. Vou ser sincero pra vocês aqui, na moral. Pera aí. Mano. Mas foi sequestrado. Entendeu? Na hora que cê ouviu o disparo. Tá ligado? O amigo que tava aqui com nós, que sequestrou nós. Não amigo, que eu tenho essa mania. Meteu o pé. Tá ligado? Nem fala nada não, mano. Vai morrer depois pros caras, mano. Ah, fazer o quê? Chama... Consegue chamar a penal aí? Não tô com a ideia com os dois aqui. Não tem. Com todo o respeito, irmão. Não, não. A gente não tem... A gente não tem BO nenhum, tá ligado? Cê pode revistar a gente aí. Entendeu? Cê pode revistar a gente aí na parede aí. Ó, é o seguinte, rapaziada. De preto eu vou dar uma revistada aqui. Vamos jogar de homem pra homem aqui na situação, tá ligado? Com certeza, doutor. De preto aquele opositivo, tá filho? É o seguinte, mano. Apareceu... Ah, ele não tem nada. Apareceu pra gente no sistema da polícia que teve um disparo exatamente nessa região, tá ligado? A gente passou aqui, eu passei direto, vi uma moto subindo, desconfiei da moto, só que como eu não tive apoio rápido, eu voltei. Certo? O... O helicóptero teve o visual de vocês dois em cima do trilhado. Eu tive o tal, né? Assim, eu tive o helicóptero ali. Então, justamente em cima do local onde apitou o tiro, tá ligado? Aí é o seguinte, a gente veio, abordou vocês, tal. Um desceu, colocou o negócio no porta-malas e o outro desceu na bola. A gente aplicou o teste residual. Você ficou limpo e ele deu positivo, tá ligado, mano? O dele deu positivo, doutor? O dele deu positivo. Positivo o que é que deu positivo? Eu já sei até o que aconteceu, filho. Doutor, porque é tipo assim... Que teste é esse? Tu vai me explicar o que aconteceu, eu vou ter que falar pra você o que aconteceu, que eu tenho certeza do que aconteceu. Pode falar, pode falar. Você de preto atirou, deu pólvora positiva na tua mão. Tu sabia que a gente fazia o teste, passou por de amarelo, pra não pegar nada. De amarelo colocou, você trouxe em nada e deu positivo no teste. Azar seu, que o carro não tá clonado, não tá com placa fria, tá no teu nome. E a arma foi encontrada dentro do carro, pude ouvir o de amarelo botando alguma coisa lá dentro. Porra, quanta informação, mano. Não aconteceu nada antes, mano. A gente tem a materialidade toda do que aconteceu, tá ligado, mano? Tem essa agora? Que porra é essa? Que caralho... Teste de porra, teste de... Teste é o caralho, porra. Tá ligado? Hum. Aí esse coleguinha aqui, sem querer, passou por cima de um amiguinho, pediu desculpa, e ele veio numa marra danada, que foi o cara da moto que o senhor viu. Teste, vai teste na cabeça do meu pau. Pô, esse meu pai gigante, eu me amarei a minha zero ali. Blá, 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 blá. Nós tava simplesmente correndo deles, doutor. Entendeu? O carinha da moto que é o culpado de tudo. Entendeu? Mas eu errei a situação ou errei a situação? Errou, doutor. Errei. Por que? Quem tá atirando? Agora tu me fala. Quê? Quem atirou foi o amigo da moto. E por que vocês estavam com uma tech? Quem? Quem tava com uma tech? Você pegou na mão minha? Entendeu, doutor? A tech tava no carro, doutor. É, senhor, por isso. Você pegou a tech na mão de quem? A tech tava no carro. Sim, mas então... O carro deu resultado positivo na sua mão, entendeu? O carro é teu, tá com a tech aqui dentro e deu positivo na tua mão, irmão. O que é isso, doutor? Mas foi o cara da moto culpado de suzou tudo aí, doutor. Vai fazer o quê? Pra vocês caírem, irmão. Ele era o maior de ter capotado o carro e o que foi lá daí. Seguinte... Pô, doutor, não tem nenhum desenrolado não, doutor. Não tem, irmão. Vocês poderiam muito bem ter levantado a mão e ter falado na boa, tá ligado? Pô, mas não levantou a mão. Pô, caramba, o que que nem fez essa polícia? Vocês guardaram a arma ali achando que ninguém ia ver, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Não nasci ontem, não, fechou? Vou fazer o seguinte. O de amarelo deu negativo. Não vou pôr a mão em tu. Vou tirar a tua gema e vou te liberar. Ih, caralho, e eu vou ser preso? É, porque o carro tá no seu nome e a arma tá... Ah, vai tomar no cu. Prende logo, então. Vai, mano. O que é isso? Vai tomar no cu, vai. Prende por desacato, porque quiser também, cambada de filha de uma puta. Calma, calma. Vem dentro do lado, deixa eu te dar. Não vai reclamar, vai lá do outro lado, vai. Foda-se, prende. Foda-se, foda-se. Vai tomar no cu. Tava armado mesmo, dei tiro e ia matar o cara. Sorte que ele correu. Foda-se. Vai tomar no cu também. Tessa de pobre, é a cabeça na minha pica. Calma. Vai tomar no cu de pobre, meu peru, pô. Você está muito estressado. É o que, rapaz? Caralho, trope. Vai tomar no cu. Fechou. Vai jogar nos dois? Não, não. Só no de preto. De amarelo, ele tá liberado. Ele tá indo. De amarelo tá liberado, você colocou no carro. Ah, ele que quer ir? Deixa eu ir lá. Pode liberar ele, vamos chegar lá. No registro de prisão. Oi? No registro de prisão lá, você põe GTM lá. Beleza. Tá. Valeu. Ah, ele leva o preso logo, que também não quer ficar escutando a voz sua, não, mano. A minha? Isso tudo, tudo polícia, mano. Vai ser de pau, velho. Ele quando isso? Você quer ir com ação ou sem ação? Ah, mano, eu só quero ser preso logo. Beleza, então. Rampa aqui que tiver que rampar. Eu duvido de rampar. Ei, doutor, ei, doutor. Eu não respeito, doutor. Libera nós aí, mano. Não libera não, libera não. É pra prender mesmo, pra prender. Foda-se. Eu vou sair. A gente não é a primária, a gente não tem como liberar, não, mano. O quê, doutor? A gente não é a primária. A gente é a primária. Era ou eles liberar, ou ninguém entendeu. E, doutor? Hum? Falta muito? O quê? Já vai lá? O quê? Falta muito pra chegar? Falta. Porque eu tô morrendo de sede, doutor. Não, não falta não, tá chegando, relaxa. Eu acho que eu vou falecer, doutor. Não vai não, vai não. Não vai não, não. Não vai não, não. Não vai não, não. Não vai não, doutor. Com certeza? Aham. Na moral, doutor, eu vou falecer, doutor. Não vai não, relaxa. Você tá com muita sede? Muita. Não, relaxa, 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 relaxa. Vai chegar. Poderia até avisar dois. É. Aqui não atropelou também? Não posso, viu? Mas tava com vontade, né? Doutor, 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 rápido, doutor. Vamos desenrolar isso aí, doutor. Na moral, doutor. Não, não, não. Vamos desenrolar pra gente, porra. Não posso. Não, esse amarelo tá liberado. Vai lá, chuchadas. Vai lá, o pai rodou. Oh, nada. Cambalho de polícia do caralho também, mano. Você tem que matar mesmo. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, falei. Rápido. Agora, agora os bandidos não... Agora os bandidos não prendem, né? E vocês são o quê? Eu não sou bandido, eu não sou bandido, eu não sou bandido. Calma, calma, já vai desalgemar, relaxa. Entrei, moço. Você é cruela, moço? Você é polícia, é? Eu sou polícia, mas eu não sou cruela. Ah, você não é cruela, não? Bora. Não. Achei que você já ia apagar a delemona comigo. Eu gostei de ser sua polícia, mas não gostei do que é cara, não. Acontece. E, Doutor, eu não vou ser preso, não. Eu vou te revistar, tá? É, eu só espero outro ser preso aí que eu te libero. E, Doutor, então... O pé de equipe... Pra que você vai estar catando minha corda, meu pé de cabra, Doutora? É, protocolo. O pé de cabra é uma arma, o bastão de beijo é uma arma. Que bastão é uma arma, Doutor? Você tá maluca? Você pode usar pra pegar... Eu jogo o tênis, oxi, oxi. E a corda, você pode vir aqui na TV pra pegar comigo depois. Não, negativo. Você não pode levar minhas coisas, não, Doutora. Mas posso sim. Você não pode levar meu bastão, não. Tá na lei? Não, não, chama o cara lá. Eu jogo o tênis, porra. Você pode voltar aqui e buscar comigo. Não, então pra que que eu vou ter que voltar aqui? Uai. Se você não quiser, também compra o outro. Eu jogo beisebol, eu jogo beisebol. Moça, tem uma muda de roupa ali em cima do... Não, ô, 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 polícia. Oi. Ela tá prendendo aqui a minha corda e o meu tacão de beisebol, sendo que eu jogo e eu tenho a carteirinha aqui. É, infelizmente é regra da polícia. Ah, mas pelo amor de Deus, polícia ruim do caralho. Moça, é protocolo, se você quiser. Ah, protocolo. Eu não sei se você tá com pressa ou não, mas se você quiser... Você tá errada, mano. Pode chamar agora, agora, agora. Pode chamar agora. Estressado já, cara. Gente, você não faz nada e é preso, mano. Tá aí. Polícia, essa cidade ridícula de ruim aqui. Olha aqui, você pode... Desliga o celular, igual. Não vou desligar, porque eu tô conversando com o meu advogado. Ele pode levar o meu taco de beisebol? Não pode. Não pode, né? Moça, eu vou pedir educadamente mais uma vez. Você pode desligar o celular, pra gentilidade? Mas então tá bom. Dê pra ele que você é praticante, ué. Fechou, então. Fechou. Você não pode levar, não, viu? O meu advogado falou que você não pode levar. Vem cá, moço. Ai, meu Deus do céu. Como que eu me estresse, cara. Tá te ajudando aqui por segurança, tá? O que aconteceu aqui? Fala pra mim, amor. O seu polícia. Fala, fala. E o pé de cabra, ele tá... Aqui, ó, seu polícia. Com todo respeito, aqui, ó. Eu sou jogador de beisebol. E ela tá roubando o meu taco de beisebol. E a minha corda, sem motivo nenhum. Certo. Certo. Mas então... Não, mas então não tem motivo pra levar, sua polícia. Eu vou ter que voltar aqui depois, porra. O senhor entende que isso aí pode ser levado em consideração que seja uma arma branca com o senhor dentro do presídio? Não, não tem nada de arma branca, não, seu polícia. Então, mas infelizmente, a gente leva isso em consideração, entendeu? Ah, não, mas pelo amor de Deus, mano. Aí eu tô pedindo pro senhor fazer o seguinte. Faça isso. Anote o nome do... Ai, meu Deus do céu. Vai tomar no seu cu, polícia virtual. Não, não, não precisa, não. Não precisa, não. Tá de boa. Tá, Mac, então. Já que o senhor não quer, então... É isso. Tá tudo errado, tô tudo errado, fazendo tudo errado o bagulho, mano. Vire policial também, tá, fazão. Por isso que é um polícia ruim. Se fosse polícia bom, eu não tava prendendo, tava na pista, atrás de bandido. É, moço, então, seus serviços eram 20 meses, agora você acabou de colocar desacato. Foda-se, foda-se. Ai, cara. Foda-se. Coloca a roupa ali. Coloca a porra nenhuma, não. Coloca nele, coloca nele. Coloca a força nele, velho. Ai, bigodinho. Vou sair, eu vou atrás do cê, viu, do bigodinho. John Burks. Recruta. E aí, Xuxa? Ô, carequinha, recruta. Tira a foto logo, porra. Tá, porque agora tirou o corde e o taco dele. Tá todo revoltado. Não pode levar meu taco não, seu príncipe. Tá levando meu taco, aí, sem motivo nenhum. Você não sou jogador de beisebol, porra. Se você é jogador de beisebol, você tem dinheiro pra comprar outro. Se eu não tiver... Não, 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 mas você está errado, não tem esse de comprar outro, não. Tá errado, cara. Para de reclamar. Ô, idiota. Idiota é você. Para de xingar. Yuri Dog. Isso, Yuri Dog, vulgo mosquito. Mosquito, né? Você é o mosquito, né? Isso. Beleza. Me prende louco, eu não aguento olhar pra vocês carecas aqui, não, mano. É, você é o Yuri, você está sendo preso com classe 2 de desacato. Tá bom, moça. Pode chamar na hora. Trocar um papo lá. Idiota, filha das putas do caralho. Tomar no cu, porra. Dá um soco nela. Eles iam me prender por mais tempo ainda, tropa. Agora eu estou aqui, ó. Caralho, mano. Ô, Pitula. Tudo culpa sua, viado. Tudo culpa sua, isso, mano. Filho da puta, tropa. Filho da puta, mano. É muito boa, viado. Não pode fazer essas coisas, não, viado. Do outro lado ali tem uma pessoa também trabalhando, viado. Foda-se. Pode estar em live, você começa a xingar. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Não liga, foda-se. Foda-se, mano. Tem que respeitar, viado. Foda-se. Respeitar o caralho, o bagulho. Tudo errado, Pitula. Que errado? Aqui tem teste, sua mula. Tu não assiste live, não? Aqui tem teste, seu idiota. Não é teste, não, seu filho da puta. Não é teste, não, seu filho da puta. Foda-se, essa briga aí, minha tropa. Caralho, oh, oh. Viado, viado, agora eu perdi, viado, perdi minha pistola, perdi os bagulhos, tudo porquê... Porque você é burro, porque você é burro. Atirou e subiu na porra do... Subiu na porra do prédio, no local do tiro, sua mula do caralho. Eu cheirei duas cocaína e meti o pé, velho, que não é na puta que... Ô, viado, você é... Ô, viado, você é muito filho da puta, viado. Você que é burro, atirou porque você é burro, cara. Caralho, viado. Mano, só eu fui preso, viado. Só eu fui preso, viado. Tio Sam, tava três vagabundos no bagulho. Só eu fui preso, viado. Ô, louco, dog, só tu, irmão. Aí, dog, vai tomar no cu, dog. Dago, o único que não podia ser preso, foi preso. Não é, dog. Ô, dog, ô, dog. Ô, dog, perdi minha pistola, se ainda dá um tiro, sua... Aí, eu tiro sim. Essa pistola aí é a minha, viu? Ô, ptula. Eu vou falar pra curar ela, fi. Você vai via. Vou falar pra curar ela, sim, fi. Não. Eu vou pagar ela. Caralho, mano. Pichula te arruma, Pichula. Quero ver ela tirar da minha mão. Pronto. Mas tu não vai dar pra ele não, Pichula? Por que não, Rony? Não, Pichula. Perdeu, tu que ser otário, idiota. Fica lá, Rony. Ah, não. Criado com vovó é foda. Calabou, Pichula. Tem 30 anos e você nunca transou na sua vida, seu virgem do caralho. Eu também não transa, seu idiota. Do que que você sabe, Pichula? Do que que você sabe, Pichula? Agora tem que falar pra você ser o trans ou não? Foda-se, viado. Viado, você é virgem com 30 anos nas costas, sustentado pelos pais. Foda-se, 30 anos sustentado pelos pais. Foda-se, foda-se. Paga mesmo, paga mesmo. E aí? Agora quem vai pagar alguma coisa pra você? Pichula, eu não vou nem falar nada pra você, senão eu vou humilhar o senhor, não quero fazer isso, Pichula. É, cuzão, é. Agora pegou pesado. Agora ele pegou pesado. 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 Eu não vou nem falar nada não, Pichula, porque eu não sei brincar, Dago. Eu já toco logo na ferida, dói. Que ferida? Tu nem me conhece? Que ferida? Não vou nem falar. Porra, Pichula. Que ferida? Porra, não sei nada, Pichula, só o que você fala, porra. Que ferida da minha vida? Pichula. Deixa tu saber da minha vida. Ah. Sabe o que é da minha vida? Eu sei que você é um verde com 30 anos, Pichula. E aí? É o que eu sempre falo. E aí? É o que você sei falar, é o que você é. É tudo isso daí? Eu vou falar o quê? Sua vida pessoal? Do seu serviço? Do que é? Sabe de nada? Do seu serviço eu não vou falar, porque você não tem, né, Dog? Você já viu o tio San que ele fala tudo. Nem me conhece? Ó, você não tá com o tio San no meio não, parceiro. Ah. Você não tá com o tio San no... Você não tá com o tio San no... Você não tá com o tio San no meio que ele não tem nada a ver. Eu sou fudido. 30 anos, fudido. Eu sou fudido na internet, otário do caralho. Você é o quê, Pichula? Você é brabo na internet. Você é o quê, Pichula? Eu sou fudido, caralho. Eu sou pela saca do caralho. Vai ter o serviço. Sai daí, ô, fudido. Fudido. Você é um fudido, Pichula. Fudido do caralho. Fudido. 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 Tem nada, ô, fudido? Tu tem. Reza pra tu não falir. Se tu falir, tu vai arrumar emprego sem ensino fundamental ou completo, não. Tá suave, Dog? Tá suave. Você fala aí, tá suave, Dog? Tá suave. Reza pra tu falir. Eu tenho meu bagulho lá, minha faculdade. Você tem o quê, Pichula? Você não tem nada, Pichula? Você falou que você era médico... Eu não te abandonar. Você falou que você era médico, nem médico você, Pichula? Reza pra eu não acabar isso. Pra acabar, Pichula. Pra pedir dinheiro no sinal. Pichula, um dia acaba tudo na vida, Pichula. Pra acabar, Dog. Até a vida acaba. Para de briga, Tropa. Para de briga. Caralho, velho. Se tu live, livre, vem no céu, maravilhoso, posso correr pra um lado e pro outro, você não pode. Eu já saí, seu idiota, mas daí serviço só, ô, seu idiota. Filo da puta. Solange, cachorra, boqueteira. Solange, pilantra. E aí, irmão? Que de seu olá, tio, céu. Vai tomar no cu, porra. Tomar no cu, caralho. Tá perdendo a linha? Tomar no cu, velho. Só eu fui preso nessa porra, mano. Tô preso, você tá brincando, coi? Tô brincando, tu? Você foi preso, acontece, Dog. Ô, Dog, lembra de uma coisa, irmão. Cadê? É longa, mas não é pperto. Fala aí, Pichula. Eu não vou xingar o Pichula, não, porque ele é meu amigo, Tio. Não, tô na farmácia, perto da munição. Se eu pegar pra zoar esse cara, tropa do céu, mano. Eu não vou zoar ele, porque ele é meu amigo, mano. Quatro, isso, vem cá. Isso aí, Dog, isso aí, irmão. Cala a boca, tio Sam, que cadro do caralho. Olha, Dog, quer brigar comigo agora? Não brigar com você não, tio Sam. Quer brigar comigo agora? Não brigar com você não, seu idiota, babaca. Então tá. Você ama eu, Dog? Você é meu parceiro, Dog. E ele que te humilhou. Mano, nada a ver prender os bagulho, bastão os bagulho, viado. Vai tomar no olho do cu, mano. Tomar no cu, mano. Se fuder, eu vou comprar VIP não, tropa. Começa a fraudar VIP também não, mano. Deixa eu ligar pra Curela, vem buscar aqui, mano. Oi. Sua arma tá lá em cima. Ô, tropa. Ô, Xuxa, ô, Xuxa. Tô ouvindo. A minha arma, se você tenha catado ela de cima do teatro, colocou no carro, é isso? Ah, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra. Vem buscar o aqui, dói. Já saí já, vem buscar o aqui, dói. Eu falei, tranca o carro, mas se tu tranca o carro, ele não ia dar nada, velho. Vem buscar o aqui, vem buscar o aqui, dói. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. É nóis, é nóis. Caralho, viado. O bagulho tem que jogar em off e conquistar os bagulho em off, mano. Não adianta nada catar os bagulho e perder... O bagulho tem que jogar em off e conquistar os bagulhos. É nóis. O bagulho tem que jogar em off e conquistar os bagulhos.